O que é o verdadeiro sentido de viver? Se todo mundo quer mostrar o que tem feito Se ainda não sei como eu faço pra saber As coisas verdadeiras se confundem com o tempo Mentiras se corrói, outras vem e vão Tenho que ser manipulado pro meu próprio coração Cheio de sonhos com verdadeiros irmãos A vida me ensina a não andar na contramão Escolhe sim ou não? A vida me ensina a não andar na contramão Escolhe sim ou não? Tenho que ser manipulado pro meu próprio coração Escolhe sim ou não? A vida me ensina a não andar na contramão Escolhe sim ou não, escolhe sim ou não Tenho que ser manipulado pro meu próprio coração E esse caminho eu mesmo sigo E esse caminho eu mesmo faço Não tenho medo do perigo, não Porque tenho em seu abraço Já não existem mais motivos pra duvidar Me importa se é aqui ou em qualquer lugar Escolhe sim pra minha vida prosperar Na correria, na alegria Só quero caminhar Em paz Escolhe sim ou não, escolhe sim ou não A vida me ensina a não andar na contramão Escolhe sim ou não, escolhe sim ou não Tenho que ser manipulado pro meu próprio coração Escolhe sim ou não, escolhe sim ou não A vida me ensina a não andar na contramão Escolhe sim ou não, escolhe sim ou não Tenho que ser manipulado Esse caminho eu mesmo sigo Esse caminho eu mesmo faço Não tenho medo do perigo, não Porque tenho em seu abraço E já não existem mais motivos pra duvidar Enquanto se é aqui ou em qualquer lugar Escolhe sim ou não, escolhe sim ou não É nova estrada E o caminho não nos faça desanimar Oh, 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 oh E o caminho? E o caminho eu Me Enfreu Eu acho que ele será causal E o caminho eu Nintendo A limpa ou eu mesmo Aqui você vai ficar antes a Scientists